A CIDADE NO BRASIL Sem craft não há coração, não há odor, não há palpação. Design sem palpação, sem forma contida na mente, fixada na matéria, não tem valor. O design perde valor e perde consistência. Todos os dias eu trato a minha pele, faço os meus exercícios, isso é ser craft passando a cozinhar para a noite, fazer o seu próprio lanche, ou seja, pegar na matéria e transformá-la naquilo que nós necessitamos para o corpo, porque é que não o fazemos, dado que o design necessita, e porquê é que não o fazemos para ele com as mãos? Com as mãos. Quando aos quatro anos eu disse à professora que um comboio não tinha quatro rodas, que eu não iria desenhar o comboio que ela queria com quatro rodas, porque eu sabia que um comboio que eu já tinha andado em comboios, e os comboios tinham muitas rodas, ela deu-me razão, e eu estava naquele momento a fazer craft, ou seja, desenvolver uma ideia, mais adiante ainda, dando, criando mais valor. É lastimável que a grande maioria dos clientes não entendam que é necessário fazer craft para que o trabalho que vão pagar com muito dinheiro seja melhor. A grande maioria dos clientes não percebem isso, não dão tempo, não existe tempo. Há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo para se dispor, para trabalhar, para usar o dinheiro bem, porquê é que cortam tempo? O craft consome tempo, só que dá mais valor. Adolescente aos 80 anos, 40% de trabalho, 25% de família e o resto, que falta aos 100%, sexo. A parte mais divertida é quando se faz sexo sem família. Foi uma das poucas grandes ideias que eu tive na vida. Foi 1986, não podia fazer hoje a mesma coisa. Estamos a falar de uma marca, de um produto fantástico, que era Atlantis Cristal, não é? Vamos lá ver, era um cristal de primeiríssima qualidade e era isso que era o meu foco. Ter a fotografia com alta definição e isso passar para o papel. Isso não acontecia. Porquê que não aconteceu? Porque alguém mandou andar o trabalho para a revista, ou seja, aprovou no meu lugar, ou era o diretor de arte, portanto, desse projeto, eu não podia permitir que aquele trabalho fosse assinado pela agência e pelo cliente. E o que aconteceu, de facto, no meio de uma tristeza e de um conflito, foi eu agarrar no meu carro, dar tudo o que tinha, desrespeitar, portanto, os limites de velocidade e entrar no gabinete do, portanto, do presidente da Atlantis e dizer-lhe o seu trabalho está assim, não vai para a revista enquanto não estiver perfeito. O cliente disse-me, mas Manuel, muito obrigado, mas eu, neste momento, o seu lugar está em risco. E a minha resposta para o cliente foi, isso é problema meu. E, nesse momento, o que venceu foi, de facto, a qualidade. Por que é que isso hoje não acontece? Porque as estruturas, as estruturas hoje, não é? O funcionamento das equipas, tudo o que se passava nos anos 80, não é comparável ao que hoje se faz. Em 86 não havia informática, era tudo muito manual, muito craft, não é? E era nessa base do craft que a falta de pragmatismo era incrível, não é? Funcionava o coração, funcionava a pessoa, o gesto, o telefonema. É preciso levantar o cu da cadeira. E acho que se levanta muito, muito pouco hoje o cu da cadeira. Naquele tempo, também éramos elegantes, só que a coragem, tal como hoje, só pertencia a alguns. Não que eu era um indivíduco extremamente corajoso, mas o gesto que tive, a reação que tive, era em defesa de quê? De um melhor trabalho e não pelo perfeccionismo, mas pelo profissionalismo. Mas o que tinha um bom prazer? O que tinha uma boa vida? O que tinha um bom prazer? Eu, eu, eu... Música Música Música